De volta aqui com o programa Comunidade Urgente, agradecendo a audiência, a companhia de todos os luminenses, você também de São José de Ribamar, de Raposa, da região da Baixada Maranhense, da região do Munim, você de Alcântara, você de Catu, Humberto de Campos, todo o estado do Maranhão ligadinho aqui no nosso programa. Obrigado também a você que acompanha pela internet e está fora do Maranhão agora. Você que acompanha a reprise, você que acompanha pela SolTV, enfim, todo mundo ligado aqui no programa Comunidade Urgente, muito obrigado pela companhia especial. Agora a oportunidade. A Universidade Estadual do Maranhão, o EMA, abriu inscrições para concurso público para contratação de professor adjuto para o campus de Pinheiro na Baixada Maranhense. Está sendo oferecida uma vaga para professor no curso de pedagogia. O valor da taxa de inscrição é de R$ 300,00, mas a isenção do valor da taxa pode ser solicitada até o dia 25 de setembro. Os candidatos vão ser avaliados por meio de prova escrita, com leitura pública, prova didática e análise de títulos previstas para serem realizadas no dia 9 de dezembro. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais. E o salário pode variar de R$ 6.718,85 a R$ 10.414,22. Olha, as inscrições podem ser feitas até o dia 24 de outubro no site. Anote aí. Concursos e seletivos.ema.br. Vou repetir. Concursos e seletivos.ema.br. E foi aberta na noite de ontem a 22ª edição dos Jogos Noturnos da Pindoba em Paço do Lumiar. A Arena Esportiva Santa Luzia em Paço do Lumiar ficou lotada para a cerimônia de abertura dos Jogos Noturnos da Pindoba. É a 22ª edição do torneio, que destaca a modalidade de beatsoccer. participam dos Jogos desse ano 72 equipes nas categorias sub-13, sub-15, sub-17 e sub-20, adulto feminino e adulto masculino. As equipes são de municípios da região metropolitana de São Luís. O evento é organizado pelo Instituto Social Cultural Esportivo Pindoba. É uma gratificação, é gratificante, né? A gente está mais uma vez aqui, por competição muito organizada pelo Instituto, com apoio do nosso prefeito, desculpa, governo do Estado, né? Isso é gratificante ver essa juventude aqui, né? Que poderia estar fazendo outra coisa, mas está optando pela prática esportiva. Então a gente espera que a competição desenrole como todos os anos, né? Com sucesso. O prefeito de Passo do Lumiar, Hinaldo Pereira, participou da cerimônia de abertura e ressaltou o apoio do município ao evento. Com certeza, o esporte, ele é bom para a saúde e Passo do Lumiar está de parabéns. Nós estamos aqui dando todo o apoio, porque a gente leva essa cultura tão importante, o esporte, o lazer, que é a sociedade aqui da zona rural. Aqui surgiu essa arena e aqui nós estamos levando para o Maranhão, temos diversos atletas de outras localidades, como Caxiura Grande, Presente do Celino e outros interiores. Isso mostra que a prefeitura tem compromisso com os jovens, tem compromisso com os atletas e mostrando que Passo do Lumiar por ser a sexta maior cidade. Também temos um grande esporte, que é essa arena aqui e eu fico muito feliz. Eu quero deixar externar aqui a sociedade de Passo do Lumiar, que a prefeitura de Passo do Lumiar está de portas abertas, apoiando o esporte, apoiando os atletas e é isso que a sociedade precisa. A prefeitura presente nessa arena e dando a abertura nesse evento que vai ser em torno de essa semana até os finais dos jogos. Os jogos noturnos da Pindoba vão até o dia 28 de setembro, na Arena Esportiva Santa Luzia, sempre de segunda a sábado, com uma média de cinco jogos por dia. Tá aí, a programação desta quarta-feira, você vai acompanhar agora aí na tela. Olha, hoje tem os jogos Barcelona, da Vila Luizão, versus Porto, do Iguaíba, tem RB Cumbique, lá de Cumbique, e União, a Raposa, Independente, Coabiano, e Gênesis também, Coabiano, Pedreiras, do Porto Mocajutuba, e Os Parsas, e do Itapera. Assim a gente termina a edição de hoje do programa Comunidade Urgente. Obrigado pela sua audiência, a sua companhia, e nos vemos amanhã a partir das 18h30, se assim Deus permitir. Forte abraço, Deus abençoe a todos e até lá. Tchau, tchau.